Olá, meus amores! Bem-vindos de volta ao canal! Aqui que eu vos falo, a Sirene, e hoje eu vim falar sobre os produtos acabados. Faz tempo que eu não faço vídeo de produtos acabados, porque vocês sabem, né, como é que tá a minha vida, uma correria. E tem tantos vídeos que eu quero gravar, acabou que o mês passado eu não gravei acabados, eu tô aqui com um bando de produto pra gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês, né, que acabaram e dizer o que eu achei. Então, são produtos pra pele, cabelo, maquiagem, então se você tem interesse em saber o que eu acho desses produtos, continue assistindo o vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero falar duas coisas. A primeira coisa que eu quero falar, eu quero mandar um beijo bem grande pro meu sobrinho, Ian. Ian, te amo, lindo! Porque eu levei uma bronca dele num outro vídeo, gente, eu mandei um beijo pra minha sobrinha Nicole. E não mandei beijo pra ele, e ele assistiu o vídeo e me cobrou. Então, tô mandando um beijão pra você, tá? Te amo! E a outra coisa que eu queria falar é sobre as minhas unhas, né, eu mostrei aí no Instagram. Eu tava usando unha de gel, eu tirei, a minha unha danificou inteira, completa, ficou horrível. A minha unha tava no toquinho direto, gente, eu não tava aguentando mais, sério, sem unha. Parecia, não sei, eu tava me sentindo Wolverine sem as garras dele, porque eu tava me sentindo totalmente sem poder, powerless. Sem as minhas unhas no toquinho, assim, sabe? Até usei umas duas ou três semanas, usei o esmalte vermelho com a minha curtinha, vocês viram. Mas, gente, eu senti muita falta da minha unha, de uma unha comprida, sabe? Minha unha não crescia, não crescia mesmo, porque danificou muito da última vez que eu coloquei a unha de gel. Acho que na hora de tirar, com certeza, na hora de tirar, a pessoa não soube tirar direito e estragou muito a minha unha. Então, eu coloquei essas unhas novas aqui, tá? São unhas... Como que chama em português? Ai, gente, não sei como é que chama em português, mas é Deep Nails, tá? São... é diferente o processo, ele tem... as substâncias dele não são tão... não danificam a unha tanto, assim. Ele é mais difícil, é mais caro também de fazer. Então, é um pozinho que você vai colocando assim e a pessoa vai colocando camadas daquele pozinho, sabe? Então, não é aquela massa toda que coloca e depois tem que lixar, tá? Quando é da unha de gel. Isso aqui não, é um processo diferente, assim. Acho que por isso aqui não estraga tanto a unha. E ficou bem mais natural também, né? Ficou bem... ficou... achei que ficou lindo. Eu tô apaixonada nessa unha. Esse esmalte é um esmalte da S. Eu não tenho ele, eu achei ele muito bonito. É um cinza com brilhinho, assim. O nome também. Glowy with the flowy. É, esse era o nome. Bem bonitinho. Gostei bastante. Então, a unha, gente... Eu vou fazer update pra vocês, né? Provavelmente no Instagram, vou falar em algum vídeo aqui também. O que que eu achei dessa Deep Nails, tá? Eu paguei super caro, eu acho, 50 dólares pra fazer a unha caríssimo, né? Então, acho que vocês devem concordar comigo. Mas eu queria muito estar com a unha comprida de novo, porque agora eu tô me sentindo eu de novo, sabe? A unha muito curtinha. Eu gosto da unha curta, gente. Mas não tão curtinha como tava. Tava assim, ó, num toquinho assim mesmo, sabe? Quando dá nem pra você coçar, quando você precisa coçar, sabe? Não dava. Eu tava assim... Tava mais... Eu tô gostando bastante até agora. Já faz mais de uma semana que eu coloquei agora. Acho que faz uns 10 dias. Olha, tá bem linda ainda, né? Que ela vai crescendo e tal. E aí depois a gente só faz o feeling aqui, entendeu? Eu posso trocar o esmalte se eu quiser. Eu não troquei, porque eu não tive tempo mesmo. Mas se eu quiser, eu posso trocar o esmalte. Não tem problema. E... Enfim, essas eram as duas coisas que eu ia falar antes de... É falar dos produtos acabados. Agora eu vou falar dos produtos acabados. O primeiro produto que eu vou falar, gente, é um produto que... Oh my gosh! Foi um desastre que aconteceu, na verdade. Ele não acabou porque eu terminei de usar ele. Ele acabou porque eu fiz uma besteira. Eu comprei esse espuma de limpeza do Boticário aqui na minha última viagem pro Brasil. É um produto que eu já usei. Ele mudou a embalagem só, mas é um produto que eu já usei. E eu gosto bastante desse produto. Só que acabou que eu não usei. Ele acabou, mas eu não usei. Sabe por quê? Gente, nunca façam isso. Ele ficou meio abertinho na mala. Só um pouquinho assim. Sabe quando fica meio abertinho assim? Só um pouquinho. A hora que eu cheguei, eu fui ver que a minha mala tava molhada. Eu falei, ah, meu Deus, o que será que foi que derramou? Aí eu olhei, 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 não vi nada. E quando eu fui usar esse produto, eu vi que ele tava vazio. Foi isso, sabe? Ficou aberto dentro da mala. Eu acho que eu paguei, gente, não sei, não me lembro. Quarenta, cinquenta reais? Quanto custa isso aqui lá? Acho mais ou menos isso, né? Gostei desse mousse de limpeza tonificante dois em um da Make B, né? Já usei várias outras vezes e tava toda empolgada pra usar de novo. Acabou que eu não usei, né, gente? Esse produto aqui também já acabou faz um tempinho, tá aqui guardado. Acho que desde dezembro que eu tô aqui pra falar pra vocês dele. Eu queria falar pelo seguinte. Eu já falei dessa linha da The Body Shop que eu gosto bastante. Na verdade é Best Body Works a marca. É parecida com a The Body Shop, mas é Best Body Works. Todos os hidratantes dessa marca são muito bons. Eu gosto bastante. Mas esse Ultra Shea aqui, ele é sensacional, gente. E essa fragrância aqui, Thousand Wishes, ó. Cheirinho muito gostoso. Ai, até agora tem aqui no vidro vazio, sabe o cheirinho? O cheirinho de... ah, de vanila mesmo, sabe? É muito gostoso esse produto. Eu gostei bastante. Deixa a pele super macia e tal. Ele tinha um pouquinho de brilho, entendeu? Não era muito, mas tinha, assim, dava um brilho, assim, no corpo. Muito legal, gostei bastante. Vou falar de dois produtos acabados pro cabelo. Que é esse shampoo aqui. É um shampoo que diz que ele engrossa o cabelo, tá? É pra engrossar o cabelo. Eu gosto bastante, tá? Ele é sulfato free. Ele tem uma coisinha refrescante, assim. Eu já usei, tipo, uns três ou quatro vidros desse, gente. É um dos meus que eu uso sempre. Dos mais baratos, tá? Eu gosto bastante. Vou comprar novamente, não comprei ainda, porque eu tô cheia de shampoo pra usar. Mas assim que acabar algum que eu tenho, eu vou comprar dele com certeza. Porque ele é bem bom mesmo. É o Ever Stronger. Aí no Brasil, talvez se ache só em salão e tal. Mas aqui, se acha em farmácia, no Target, no mercado. Custa em torno de cinco, seis dólares esse shampoo. E dura bastante. Outro produto que acabou é essa máscara aqui. Essa máscara foi enviada pra mim, pra eu testar, tá? Então, eu tô dando aqui o feedback final pra vocês. Eu recebi, né? Nos correios. Acho que foi um vídeo de recebidos que eu recebi. Também só recebi isso, gente. Não recebi mais nada, viu? Ninguém merece, né? Tudo bem. Então, eu tô falando... Essa máscara, eu vi que tem na Sephora pra vender. Ela custa em torno de 35, 37 dólares. Mas eu não acho que vale tudo isso, tá? Ela é boa. Achei que, né? Ela deixa o cabelo bem macio e tal. Mas eu não achei ela, assim, tão maravilhosa, sabe? Pra pagar 35, acho que é 35 ou 38 dólares, se eu não me engano. Mas ela também não tem sulfato, não tem silicone, não tem parabéns. Pra quem tem alergia a esses componentes, é uma máscara boa, tá? Vale a pena, mas não é nossa que maravilhosa. Por exemplo, eu gosto mais da minha 5 Minutes da L'Oreal, que custa 5 dólares, entendeu? Em vez de pagar 35 nessa, eu gosto... Agora, deixa eu falar desse produto aqui. Creme pra celulite, gente. Sabe? Esse é outra coisa que eu já gastei muito dinheiro na minha vida e realmente não gasto mais. Esse aqui até que foi barato. Se eu não me engano, eu paguei 6 dólares nesse. Mas também não se vê tanta diferença com creme, gente. Vamos ser realistas, tá? A celulite é um negócio mais profundo, entendeu? Você precisa de uma coisa de dentro pra fora. E também muita atividade física pra você lutar com a celulite. Um creme, ele ok. Você amacia a pele na área de fora, deixa ela mais lisinha e tal. Melhora uns 10%, 20%? Melhora. Mas não vale a pena você pagar aí uns, sei lá, 100 dólares num creme de celulite. Tem vários por aí, né? Eu não pago não. Esse aqui foi bom. Não sei se eu compraria de novo, pra ser bem sincera, tá? Eu acho que só o hidratante normal, se eu comprar também, se eu usar também, acontece a mesma coisa, sabe? Mas ele diz aqui que ele melhora a aparência da celulite, que firma a pele, que hidrata intensamente. Não achei que hidratou intensamente. Celulite melhorou? Bom, eu faço várias coisas. Pode ter ajudado, mas não foi 100% esse produto. Ele não é aquele produto, assim, que dá aquela, sabe, você sente que tá fazendo efeito. Não é. Eu gosto mais daqueles. Pelo menos, você acha que tá fazendo alguma coisa, né? Esse aqui não. Ele, né, você usa, mas ele não dá nenhuma sensação, sabe? O produto que acabou que eu tô meio triste, assim, é esse perfume aqui. Eu já mostrei pra vocês. Esse perfume, gente, foi o meu favorito por uns 5 anos, mais ou menos, que eu usei esse perfume, tá? É um perfume da Montblanc, chama Femme de Montblanc. Eu usei por mais de 5 anos. Esse é o último vidro, eu não comprei outro. Por enquanto, não vou comprar, porque eu me apaixonei por outros produtos aí, por outros perfumes. Logo, eu vou fazer um update pra vocês dos meus perfumes favoritos, tá? Mas esse daqui acabou. Por enquanto, não vou comprar. Não sei se ainda tá de linha, na verdade, né? Eu quase não vejo esse produto pra vender. Então, mas é um produto, assim, é um perfume maravilhoso. Por muitos anos foi meu favorito, eu adoro ele. Toda vez que eu usava, alguém perguntava que perfume que é esse, que perfume que é esse. Ele é bom demais, gente. É muito gostoso. Acabou. Economizei até onde deu, mas uma hora acaba, né? Não tem como. Esse esfoliante, gente, eu comprei aí no Brasil, numa farmácia, dessas farmácias grandes. Drogaria São Paulo, alguma coisa assim. Acho que foi em São Paulo que eu comprei. Não sei se em outras cidades vai ter, né? Porque agora eu fui lá, não vi nada. Deu serim nas farmácias da cidade pequena onde eu tava, não vi. Mas cidades maiores você vai achar. Eu achei esse esfoliante muito bom. Ele é um esfoliante forte mesmo, sabe? Ele é de ácido lático e micropartículas. Então, isso obstrui os poros, suaviza a textura da pele. E eu acho que faz isso mesmo, tá? E não danifica. Só que o que acontece, eu não achei mais esse produto pra comprar aqui. Nos Estados Unidos eu não achei. Eu vou ter que fazer um Google pra ver se eu acho em algum lugar. Mas olhando, assim, nas farmácias, nos lugares, eu nunca mais vi. Lá no Brasil também eu olhei, também não achei. Mas se eu achar novamente, se eu achar, eu compraria novamente porque é um produto bem bom mesmo, tá? Eu gostei bastante desse esfoliante. Mas é aquele esfoliante que você tem que usar uma vez por semana só, tá? Não pode usar mais que ele. Ele é bem forte, bem poderoso mesmo. Bom, essa vitamina C aqui, eu tô careca de mostrar pra vocês, né? Que acabou. Então, essa é que eu uso, né? Há mais de dois anos. É o que me ajuda a combater as minhas manchas, tá? Eu sinto que se eu usar todo dia essa vitamina C, eu consigo controlar bem as minhas manchas em conjunto com o filtro solar, em conjunto com a minha rotina à noite de tratamento de pele. Me pediram, várias pessoas me pediram logo, eu vou fazer, mostrando, né, a minha rotina de tratamento de manhã, a minha rotina à tarde, fazendo um vídeo de update pra vocês. Em breve, tá, gente? Tenho paciência. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês era essa máscara aqui, que eu também guardei. Faz tempo que tá aqui, eu só queria falar o seguinte, não vale a pena, não comprem. Essa mascarazinha eu comprei, eu peguei naquela compra de impulso, quando você tá na fila esperando, tem aquele monte de coisa assim que eles colocam pra você pegar de impulso e levar. Então, foi assim que eu comprei essa máscara, Avocado Sleeping Mask. Primeiro, que a embalagem dela é horrível, né? Olha só. Então, você vê o produto aqui, é suficiente pra aplicar umas três vezes. Só que aí você abre, né? E fica aberto, não tem como fechar. Olha só, eu coloquei um durex aqui pra fechar, mas mesmo assim, ó, acho que não sei se o produto fica bem vedado aqui, pra não perder as propriedades, sabe? Então, pela embalagem e também pelo produto. Desde o primeiro dia que eu usei, eu já não achei que fez grande diferença. Acho que custou quatro dólares, tá? Pra... por essa mascarazinha aqui. Agora tem uns itens aqui de maquiagem. O primeiro que eu vou falar é esse primer aqui da Hourglass, tá? Esse primer, ele foi o meu favorito, eu gostei muito desse primer. Eu tenho vários outros primers, gente, eu não comprei outro ainda por causa disso. Mas, quando acabarem um pouco dos que eu tenho, eu compraria esse novamente, com certeza. É um primer mineral, ele deixa a pele super lisinha, ele é maravilhoso, eu gostei bastante desse primer, tá? É Mineral Primer Base... Mineral Primer, véio. Ah, eu esqueci de mostrar, isso aqui não é maquiagem não, tá? Eu esqueci de mostrar que esse aqui é o produto que eu uso pra fazer o touch-up dos meus cabelinhos brancos, né? Quando eles começam a nascer. E eu não achei ainda pra comprar, gente. Eu tenho que ir lá olhar na Ulta, em algum lugar, porque eu preciso, sabe? Olha, já vai crescendo assim, ó. Aí você vai passando aqui, ó, pra esconder os brancos. Oi, produto que eu fiquei chateadíssima que acabou. Essa base, eu amo essa base da Lancome. Ela é muito boa, excelente, longa duração mesmo. A única coisa é que eu não consegui me acertar com a cor dela, tá? Essa cor aqui é um pouco avermelhada pra mim. Eu vou ver se eles lançaram outras cores, mas a base em si é muito boa, tá? Essa cor aqui é 03. Eu não achei que ela ficou tão boa pra mim, sabe? Mas a fórmula... O cheiro é um pouco até, um pouco mais forte do que eu gostaria também. O cheiro, se fosse mais fraquinho, né? Os produtos da Lancome têm esse cheiro característico, né? Um cheiro de perfume, assim. Eu prefiro, principalmente maquiagem e tudo mais, eu prefiro que seja sem cheiro. Mas tirando o cheiro e tirando a cor, a fórmula dela é muito boa, é longa duração. Gostei bastante, tá, gente? Ela acabou e eu fiquei com dorzinha no coração, porque ela é carinha, né? E por último, esse corretivo aqui, ó. Gente, a embalagem... Desculpa, não dá nem pra ver, né? Eu vou colocar aqui do lado, se eu ver se eu consigo achar, a foto dele sendo normal, né? Porque essa embalagem, pelo amor de Deus, né? Saiu desse jeito assim, deve ter ido pra onde isso aqui, né? Isso aqui, esse resíduo aqui deve ter ido pro meu rosto, né, gente? Não sei lá onde que foi, mas... Por causa disso, talvez eu nem compre mais esse produto, né? Porque, pelo amor de Deus, pra que sair? Mas o que eu queria falar, na verdade, desse produto é que... Ele é um produto bom, tá? Ele diz que tem tratamento, tá? Eu acho que até ele dá uma ajudada, assim, nas olheiras, sabe? Você passa assim, tem essa pontinha aqui, que é uma pontinha geladinha, né? De metal, assim. Proximamente de manhã, eu gostava de passar ele. Mas, assim, ele não tem muita cobertura, tá, gente? Pra quem quer cobertura, esse aqui não vale. Mas pra quem não precisa de tanta cobertura, esse aqui é ótimo. Gostei bastante. Ele tem filtro solar também, o que é muito importante, né? Que quase nenhum produto tem filtro solar desses, né? Do corretivo, quase... É bem difícil achar corretivo com filtro solar. E pra uma área tão importante como essa, eu acho que seria essencial, né? Ter filtro solar nos corretivos. Mas esse aqui é um que tinha 50. Então, eu usei bem ele. Então, é isso. Essas foram os meus produtos acabados dos últimos dois meses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreva no canal e divulgue. Vejo vocês no próximo vídeo. Mua! Tchau! Tchau!